Elvis dos anos 50, Elvis é cultuado até hoje por pessoas do mundo todo, mesmo 15 anos depois de sua morte. Tudo isso é fruto do seu trabalho, sua arte e carisma. Dedicamos o programa de hoje a todos os fãs de Elvis que aprenderam a celebrar este feitiço havaiano. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado. 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 Tudo bem, Volteir? Tudo bem. Tudo bem. Tem tudo de Elvis Presa, né? Dá pra você descrever daqui pra lá? O que é que tem aqui? Bem, eu não tenho tudo não. O que é que tem aqui? 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 Zácaro, a emoção é muito grande de estar aqui mais uma vez com você Ainda mais hoje, homenageando esse que eu considero o maior de todos os tempos Ele está em todos os momentos na vida de muitos nós, ser humano E na minha vida então nem se diga, né? Porque realmente marcou bastante Eu aos 10 anos de idade comecei a ouvir Elvis Presley, certo? E quando comecei a gravar, gravei para homenageá-lo Nunca para imitá-lo porque é impossível imitar Elvis Presley Vamos fazer então homenagem cantando de novo? Homenagem cantando A música? É uma versão da música Burning Love que eu gravei, Meu Amor Ausente Canta! Em 73 essa gravação Em 73? E tem uma capa do disco que eu vou depois pegar para mostrar como você era naquela época Sacaralmoço, Ângelo Máximo! Meu amor foi como um sol tropical Tão somente secou meu campo e se foi Levou tudo na fura de um venta-fal Ponto a ponto tenho que me acostumar O que ela fez de mim Já nem sei se é bem ou mal Somos dois caminhos, três de iguais Ela é purana de sal Tem novo nome, do mais feliz dos mortais Meu ciúme virou mania, o costume Que está mostrando onde é meu ponto final Meu amor ausente O que é que você foi? Tempestade em tempo quente Que passou? O que foi? Tanto amei e gosto de ser amado Quem de nós foi o maior enganado? Sigo em frente Vela por vela pagando Debo ou não Eu continuo pagando O que ela fez de mim Eu não sei se é bem ou mal Somos dois caminhos, três de iguais Meu amor ausente Vem ou mal Vou vivendo Vem ou mal Vem ou mal Vem ou mal Meu amor ausente Vem ou mal Vou vivendo Vem ou mal 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Elvis, nós vamos chegar na Valteria, né? Oficialmente 120, mas o Valteria, por exemplo, ele tem aí mais de mil discos do Elvis. Discos de edições piratas, tem CD pirata do Elvis, fitas de vídeo, é um material incontável. E ainda hoje, lançam um disco inédito do Elvis, uma fita inédita do Elvis. A história que Elvis não morreu, é para acender essa chama sempre porque ela é presente? Ou é uma vontade enorme de declarar a vida desse artista que faz falta hoje? Olha, eu acho que é o seguinte, tudo começou com uma, talvez, uma brincadeira, né? Porque se a gente for ver Elvis, as letras do nome Elvis, se a gente trocar de posição, dá Livs, que é vive, né? Então, Elvis, Livs. O pessoal começou, talvez, com uma brincadeira. Mas a coisa está indo tão séria que o governo dos Estados Unidos, depois o Valteria pode até falar com mais detalhes, tá? Está investigando isso agora, porque essa brincadeira já foi longe demais, segundo eles mesmos, sabe? Os zonais, revistas, dizem muito sobre isso. Então, vamos checar mesmo, né? Começou, talvez, com uma brincadeira e agora está se levando até a investigação para saber se realmente ele não morreu. Sem dúvida, musicalmente, não morreu, não vai morrer, né? E vai estar sempre aí, fazendo sucesso no mundo inteiro e eu acho que é o maior, na minha opinião, é o maior. E agora, então, Elvis. Homenageando Elvis Presley, esse grande radialista, nossa querida Bandeirantes. A M, FM, tudo que é Bandeirantes está no coração da música. Você vê lá na Bandeirantes, na rádio, viu? Eu vou, eu vou. Você é danado, só quer na televisão, né? Eu vou, eu vou. E a música que você canta, é? É, eu vou cantar, é uma das regravações que o Elvis fez, que é o My Way, né? Teve trocentas regravações nos Estados Unidos e o Elvis regravou uma participação, uma interpretação marcante. E eu não vou cair no absurdo de querer imitar o Elvis. Mas homenagear. Mas homenagear. Vamos lá. E é por isso que eu estou aqui, junto com esse pessoal. Elvis, homenageando Elvis Presley, My Way. And now, the end is near, and so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll stay in my case, of which I'm certain. I've lived, and I've traveled each, and every highway, you want more, much more than this, I did it my way. Regrets, I'll have a few, but then again, too few to mention. Regrets, I'll have a few, but then again, too. Regrets, I'll have a few, but then again, too. O que é isso? 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 Honey God's been Too Obrigado E aqui está o Rony Packer, vem levanta Rony, tudo bem, olha só que graça, que graça Rony Packer, você toda essa roupa é inspirada em Elvis? É, já é uma réplica da roupa do Elvis usada em 73 no Aloha From Hawaii, o show que ele transmitiu, que ele fez, transmitiu via satélite para o mundo inteiro. Todinha, o cinturão, a boca larga, que beleza, né? E o teu e-sharp também, todo mundo com e-sharp, né? É, já, por isso eu já falei esse e-sharp também. O que você mais gostava e gosta em Elvis? Um caráter, alguma coisa? A unidade dele. A unidade, isso. Mesmo magníficos, sempre humildes. Justo, justamente. Sempre os grandes são humildes, viu? Isso é bom, né? É um alento para aqueles que são muito interessados em achar que a vida é pomposa, esnobe, não é não. Os grandes, que eu sempre vi, os maiores talentos, Terci Gonçalves, né? Os maiores, Chico Anísio, todos que estiveram no Teatro Zácaro, todos, né? Os Elvas Conselhos, sempre foram humildes. Então, Elvis Presley, eu fico feliz com essa tua revelação. Acho que a melhor imitação que a gente pode ter dele é justamente isso. A humildade, né? Todos vocês pensam assim, acho bonito, né? A homenagem a um artista sem ninguém querer tomar o lugar ou concorrer com o artista. E você vai cantar? Vou cantar Suspicious Minds. Vamos lá, então, nosso Zácaro Almoço, homenagem a Elvis. Vamos lá, então, nosso Zácaro Almoço. 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 O Zácaro Almoço. Vamos lá, então, nosso Zácaro Almoço. Seu riso garantido. Com o seu dinheiro de volta. Vamos lá, então, nosso Zácaro Almoço. O Zácaro Almoço. O Zácaro Almoço. O Zácaro Almoço. O Zácaro Almoço. Você está demais, Condessa. Pois é, se o homem tinha topete, eu também tenho. O homem tinha quadril exótico. Que sacoalhava. Eu também exótico o meu quadril. É. Estava ali, ó. Estava ali. Você e Elvis é a mesma coisa que, olha, nem sei. O comparativo é todo mundo. O Elvis, o Elvis, segundo a lenda, não morreu. A minha voz já foi há faz tempo. Condessa, e agora, um homem muito querido, que eu gostaria de reverenciar. Plácido. Pode levantar. O grande Plácido Manaia. É. O homem do troféu imprensa, esse que inventou. Plácido, revista Melodias, esse passado bonito e glorioso. Eu sei que hoje no programa para você é uma alegria, porque falamos de Elvis Preto. E você como editor, né, revista Melodias, tantas publicações, o que significa ou significou Elvis na parte de imprensa? Elvis foi incontestavelmente o grande ídolo dos anos 50. O pior de tudo isso, o que é mais marcante é que Elvis, em 1992, continua sendo o eterno Elvis, o grande artista que nós temos obrigação. Não somente a nossa revista, mas todas as revistas publicam Elvis em agosto, por causa da presença marcante de Elvis no mundo. E não diminui a tiragem? Não, o que diminui a tiragem é só as crises, como a que nós estamos passando, porque Elvis é eterno. Os fãs de Elvis estão sempre presentes a tudo e a todos os movimentos que são feitos em torno dele. Agora um aplauso então ao Plácido. E a Marcilene, que aqui está, essa mulher grande, é uma mulherona grande mesmo, é. Marcilene, você com a história de Elvis, por que que Elvis tomava tanto comprimido? Você que é da imprensa, sabe, conhece as histórias, leu, publicou. Conta o porquê desta situação que o artista se vê machucado, torturado, né? Que é duro ser artista. É muito difícil ser um ídolo a nível de Elvis, né? É um ídolo mundial, sofre muitas pressões, etc. E Elvis tinha muitos problemas de saúde, né? Ele tinha glaucoma, ele tinha câncer nos ossos, ele tinha uma série de doenças. Então ele se drogava, se drogava no bom sentido, em remédios, né? Ele tinha um outro problema que era a insônia. Essa insônia, eu acho que é em decorrência, vamos dizer, da ansiedade depois da depressão que ele sofreu. Então ele tinha, ele passava as noites, sim, claro, e precisava dormir. Então tomava ansioníferos para dormir depois. Foi viciando o organismo, né? É incrível, né? É muito, diga a condição. Posso fazer uma pergunta para ela? Pode, condição. Porque essa história, eu não lembro direito, me parece que ele teve uma grande decepção com a morte da mãe, né? Teve uma grande decepção com a morte da mãe, com quem ele era muito agarrado, né? Ele era filho único. Ele nasceu gêmeo, mas o outro gêmeo morreu. E depois, mais tarde, ele teve uma outra decepção, foi com a esposa, quando ela o deixou. Com a prefilha. Ele realmente sofreu muito. Eu acho que a partir dali, ele ficou realmente doente de depressão. Essa edição nós fazemos anualmente, né? Homenageando o Elvis, mostrando um pouquinho sempre da vida dele, das músicas, os posters, fotos. E essa vai estar nas bancas. Você já, nós falamos da revista, que estará em todo o Brasil. Eu agradeço o teu carinho, o teu amor. Obrigado a esse plástico tão queridão, amigo nosso, né? As palavras, foi muito gentil comigo. É um amor. E agora eu vou explorar ainda o querido Voltaire. Mais um pouquinho, porque daqui a pouco acaba o programa, não deu pra falar tudo sobre Elvis, né? E não dá, né? Tinha que ser uns 20 mil programas. Voltaire, mais alguma coisa. O sapato, que altura tinha Elvis? Aproximadamente 1,87. 1,87, mais alto que eu. Quantos quilos ele pesava? Bem, em 77, ele estava com 110. 110, né? Até que é mais magrinho que acontece. É bem mais magro. Também ele é bem mais alto, né? Pela altura dele, não era proporcional. O que teve problemas foi de inchaço. Devido à medicação, como a Marceline estava dizendo, provocou um inchaço. O que você gostaria de falar diante das câmeras para deixar uma notícia linda sobre esse talento que o mundo não esquece? Uma complementação, você que viveu, que viaja a Memphis, que tem tudo sobre Elvis. O que você gostaria de falar para o Brasil através da Rede Bandeirantes sobre Elvis Presley? Olha, algumas pessoas não conseguem entender bem o que significa esse carinho, esse amor, essa dedicação toda que a gente tem para Elvis. É delegado ao Elvis, por exemplo, como ídolo de juventude transviada, que ele foi citado nos anos 50. Ele tem esse título. Mas, na verdade, ele deixou uma herança para a gente, muito bonita, que é essa herança humanitária. Os fãs hoje, os fãs de praticamente todo mundo, se dedicam a uma imitação de Elvis. Não como os nossos meninos apresentaram hoje aqui, imitando com música, mas praticando caridade. Tem em Memphis, por exemplo, o Elvis Presley Trauma Center, que é um dos grandes hospitais do sul dos Estados Unidos, que foi construído só por fãs de Elvis. Puxa, incrível, hein? É, e são tipos de notícias que realmente não são divulgadas. Então, eu agradeço a participação nesse teu programa, de poder divulgar uma notícia dessa, porque, de repente, as pessoas procuram alguma coisa para denegrir a imagem de Elvis. E, na verdade, se fala muito em Elvis drogado, mas se você fizer uma pesquisa e verificar entre os fãs de Elvis, você não vai achar muitos que fumam ou que usam droga. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa e verificar entre os fãs de Elvis. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa e verificar entre os fãs de Elvis. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa e verificar entre os fãs de Elvis. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa e verificar entre os fãs de Elvis. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa e verificar entre os fãs de Elvis. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa e verificar entre os fãs de Elvis. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa e verificar entre os fãs de Elvis. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa. Vinte e cinco anos.